Smile and Learn 5 coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade, através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de duas formas diferentes. Raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando. Existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo! Era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. Nas pinturas, representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência. Já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn, clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho